Conseguiram deixar o aeroporto de Florianópolis em tempo de trabalhar nessa partida, portanto, substituídos por dois bandeiras da Federação Paulista de Futebol. Eles fazem parte do quadro da Cobrassi, Marcos Spironelli e Paulo Roberto Garvey. No outro jogo desta tarde pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians, que ainda tem remotíssimas chances matemáticas de se classificar, foi a Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro, jogo que está sendo acompanhado por Fernando Sassos e se os gols acontecerem no Mineirão, é claro que você vai vê-los também. No Flamengo, a grande novidade é a presença do zagueiro Gelson ao lado de Gotardo. E no Santos, um desfalque, o centroavante Paulinho suspenso pelo terceiro cartão amarelo, substituído por Guga. Começa o jogo no Morumbi, vamos em frente. O Flamengo fazendo a sua primeira tentativa para chegar ao campo de ataque. Responde o Santos com a bola tocada de cabeça. Sérgio Manuel falhou ali na linha intermediária. Que perigo, que perigo falta! Foi a única maneira de matar esse ataque do Flamengo. Primeira falta do jogo, você tem aí o replay. Marquinhos ficou no chão. O Dalmo Bozano acompanhava a jogada em cima e marcou. Já se apresentou lá para a batida Júnior. Gaúcho próximo da bola, vai tomando posição. Pelo jeito o Júnior deve apenas encostar para a finalização do Gaúcho. Expectativa da torcida do Flamengo. O goleiro Sérgio pediu a barreira aí na linha frontal da grande área. A torcida do Santos vai, o Gaúcho parte e manda uma bomba carimbando a barreira Santista. Silinho tocou de cabeça para afastar, mas não deu não. Retomou Charles, ligou com o Gaúcho. Leva lá para a ponta. Silinho dá duro. Pediu falta a torcida do Flamengo, o Bozano mandou seguir. Está valendo. Começa bem o Flamengo. Prendendo o Santos em seu campo de defesa. Rogério recolocando no campo de ataque, Carioca. Bernardo, retomando a posse de bola pelo time do Santos. Pedro Paulo. Almir. Primeira tentativa de ataque do Peixe. E a bola mal, muito mal, passada para o lateral direito. Almir ganhando a linha lateral. Reposição de Pia. O Idemar pôs no chão. E tenta sair com a bola dominada. Agora distribui. Seria cruzinho quando Pedro Paulo apareceu para tocar de cabeça. Falta no Axel. Ali na altura da linha intermediária. Vai bater Sérgio Manuel. A falta que favorece o Santos. Ele apenas rola para o Axel. Almir. Ninguém lá na ponta. Chegou tarde o Dinho. E o Atro marcando falta para a equipe do Flamengo. Júnior. E a... E a... Paulo Nunes. Gaúcho apenas escora. Zinho. Desequilibrado. Não conseguiu nada. Chilinho. Recolheu para puxar o contra-ataque. Escapou da falta no primeiro lance. Mas depois vacilou. E ficou sem a bola. Na rachada ali, Marquinhos e Sérgio Manuel. A falta do jogador do Flamengo que o Santos já cobrou. Vamos chegar a quatro minutos do primeiro tempo no Morumbi, em São Paulo. Bernardo. Boa bola para o Cilinho. Com liberdade. O Flamengo vai passando lá pela ponta esquerda. Lançado lateral. Prepara o cruzamento. Falta. Quando ele armou a perna para cruzar, o Júnior chegou junto e matou o lance. Mas o perigo permanece rondando o gol de Gilmar com 0 a 0 no placar do Morumbi. Lá vem bola para a área do Flamengo. Pia encosta no centroavante Guga. Tocou no Júnior. E saiu pela linha lateral. O próprio Almir vai atrás da bola para fazer a reposição. Chega lá o Flavinho. E a parada fica com ele. Toma grande distância para colocar, claro, na área do Flamengo. É o que acontece. Olha aí. O toque de Bernardo. Pia responde pelo Flamengo. Complementa a Júnior. Marquinhos. Girou. Deu um balão para afastar de vez o perigo. E aí falta a marcada. Já passamos de cinco minutos do primeiro tempo. Conosco, como sempre, analisando, comentando, conversando com você. O comentarista da Globo, Raul Flavman. Boa tarde, Raul. Muito boa tarde, Oliveira. Depois desse ataque. Vamos acompanhar, então, a chegada do Flamengo com o Paulo Nunes, que vem liso lá pela direita. Na hora do passe, entortou. Raul, aí está a torcida do Santos, a torcida jovem. Por enquanto, fazendo o maior barulho, fazendo a maior festa. O que você acha? Flamengo ganha o jogo aqui ou o Santos é o favorito? É um jogo muito difícil, claro. Isso é óbvio, né? Mais difícil para o Flamengo. Joga fora de casa. O Santos, depois do grande resultado no Maracanã, de 3x3, contra o Vasco da Gama, perde o seu centroavante. O homem que faz gol até por telefone. Isso representa um prejuízo muito grande. O Flamengo tem um carisma. O Flamengo, quando chega na fase semifinal, é um time de chegada. Tem muita força, tem muita raça. E vai com tudo para cima do time do Santos. Agora é uma partida de muitas faltas. Um jogo bastante truncado. Praticamente decisivo, né? Uma expectativa de um grande jogo também. Mais uma falta marcada. Veja no replay. Marcada pelo senhor Talbo Bozano, o árbitro catarinense. E quem vai estar de olho nele durante os 90 minutos é o nosso comentarista, Arnaldo César Coelho. O Santos perdeu o centroavante Paulinho para esse jogo e vai perdê-lo depois do Campeonato Brasileiro. Ele já está acertado com o Porto de Portugal por 600 mil dólares. É mais um jogador que deixa o futebol brasileiro. Já já o Arnaldo César Coelho fala sobre o Bozano. Vamos acompanhar primeiro a cobrança de Júnior pelo time do Flamengo. Aí a defesa saiu, fechando três impedidos. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Raider, quem quer férias de verdade, usa Raider. Arnaldo César Coelho, boa tarde. Boa tarde, Oliveira Andrade e amigo do esporte da Rede Globo. O juiz do jogo, Dalmo Bozano, catarinense, já começou a ter problemas antes do jogo. Porque os seus dois auxiliares catarinenses não chegaram. Vamos ver esse ataque aí, Oliveira. Olha aí o cruzamento. A chance, o gol! O golga! Explode a torcida do Santos. Paulinho não joga. Mas Cougar, o seu substituto, marca a presença, escorando o cruzamento de Flavinho. Entrando livre ali pelo meio, só metendo a cabeça. Você vai curtindo de novo. Vale a pena, vale a pena ver o primeiro gol do jogo, marcado por Cougar. Cougar, aos 7 minutos e 30 deste primeiro tempo. Santos 1, Flamengo 0. Deu nova saída ao time do Flamengo. E a torcida Santista vai ao delírio no Morubi. Preocupação, Raul Plasman, era com a ausência do Paulinho, grande artilheiro. Ele que, como você disse, faz gol até por telefone. Mas brilhou a estrela do seu substituto, o Guga. É o Guga que, inclusive, estava devendo, né? Muito tempo também sem jogar. É o artilheiro que marcou sua presença no primeiro lance que participou na partida. Agora houve uma desatenção da zaga do time do Flamengo. Uma bola que veio do fundo. O primeiro não foi cortado. Essa bola não poderia ter sido cruzada. E havia dois jogadores do time do Flamengo sobre o Guga. E não conseguiram chegar por causa do tempo. Mal colocado a defesa do time do Flamengo. E no Mineirão, Wilson Mano faz o primeiro gol do Corinthians. Corinthians 1, Cruzeiro 0. Já, já vamos mostrar para você o gol de Wilson Mano. Fique ligado. O centroavante Guga do Santos comprovou a sua competência no ano passado. Quando foi vice-artilheiro do Campeonato Paulista com 18 gols. A defesa do Flamengo bateu cabeça mais uma vez e o Santos chegou à vontade. O Arnaldo César Coelho falava sobre a arbitragem do Dalmo Bozano. Quando ele sentiu o perigo na descida do Flavinho. E deu a deixa para que eu narrasse o gol do Santos. Vamos ver o gol do Corinthians marcado por Wilson Mano no Mineirão. Alô, Fernando Sassu. Bola no primeiro poste. Wilson Mano está no pilar. Dez minutos do primeiro tempo na cobrança do corner. Veja de novo no replay. A bola passou por todo mundo. Voltamos ao Morumbi. Aqui, Santos 1, Flamengo 0. Arnaldo César Coelho. Agora eu acho que dá, né? É, o jogo está lá e cá. Está muito corrido. O jogo é muito difícil para o Dalmo Bozano. Dizia que já teve problemas antes do jogo. E deverá ter mais problemas. Porque é um jogo difícil. E vamos torcer para que ele tenha uma boa atuação. É, a gente torce. Eu, particularmente, sempre... Tenho a impressão de que o Arnaldo... De que o Dalmo Bozano, desculpe. Está mal preparado fisicamente. Em todos os jogos que ele atua, me faça essa impressão. Também não é para menos, né? Barriguinha dele está... Bastante saliente. Sai o Flamengo, correndo atrás do prejuízo no Morumbi. Gramado do Morumbi. Principalmente por causa da seca. Uma longa estiagem. Se apresenta bastante duro. Marquinhos. Empurrado pelo Sérgio Manuel. Ali pertinho da linha de fundo. Falta clara que favorece o Flamengo. É quase um escanteio. 22 graus a temperatura em São Paulo. Céu claro. Sol um dia realmente muito bonito. E o público só não é melhor por causa do prolongado. Feriado. Prolongado final de semana em razão do feriado de Corpus Christi. Bateu o Júnior. Fechado. Que perigo. Tá. Fati o Santos. Mas o jogo já estava parado. Em relação ao público, Oliveira. A torcida do Flamengo é expressiva. Tem mais de 5 mil pessoas aqui torcendo pelo Flamengo. E em relação ao Santos também, uma boa presença de público. Um público em torno de 30 mil pessoas, eu diria. São duas grandes torcidas. Dois grandes times. Um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. E você acompanhando ao vivo na Globo. No Mineirão. Cruzeiro 0, Corinthians 1. Gol que você viu ainda há pouco. Marcado por Wilson Mano. Um resultado que favorece o Botafogo. Líder absoluto do grupo. Saigon. Império da violência. Filme inédito. Hoje em Super Cine. Zinho sofreu uma falta no campo de ataque. Ele sofreu uma falta, mas quem sentiu foi o lateral Dinho do Santos. Que está caído com a mão no joelho. Agora o Dalmo Bozano autoriza a entrada da marca para retirar o jogador de campo. Globo e você toda hora, tudo a vez. Pique São João. A maneira emocionante de juntar dinheiro. Você vai conferindo a falta no jogadorzinho. De novo. O Dinho é retirado na maca para receber melhor atendimento. E o jogo recomeça. Piar. Júnior. Dinho, que bom lance. Tentou Paulo Nunes de virada de primeira. Pressionado. Não conseguiu nada. E o ápio está marcando esse canteio. Oliveira, aí já houve a sinalização por parte do médico do Santos para a troca do jogador Dinho. Ele será substituído por Marcelo Veiga. Uma baixa no time do Santos, antes de completarmos 15 minutos neste primeiro tempo. Bateu o Júnior. Dinho de frente para o gol. Não achou a brecha para bater. Rolou para o Piar. Chutou em cima do seu marcador. Que era o Axel. Veja ali na maca, ainda sendo atendido o Dinho. Daqui a pouquinho tem Marcelo Veiga. Com a camisa número 13 na equipe do Santos, que ganha por 1 a 0. Conversar com o médico. O que houve com o Dinho, doutor? Sofreu um entorço do joelho. Ele não vai ter condições de retornar. Veja aí o Marcelo Veiga. O substituto de Dinho vai ser levado na maca para o vestiário. E o Marcelo já começa trabalhando. Vai cobrar o arrevesse manual favorecendo o Santos. Já passamos de 15 minutos. 1 a 0, Paulo Nunes. Bem marcado, bem marcado. Fez apenas a proteção Luiz Carlos. A bola saiu e o Santos ganha tiro de meta. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Faça uma grande jogada. Peça Kaiser, uma grande cerveja. Segunda-feira, 3h15 da tarde, pela semifinal da Eurocopa 92. Você vai acompanhar ao vivo na Globo Holanda e Dinamarca. Que grande jogo. Amanhã jogam Alemanha e a Anfitriã Suécia. Oliveira, dos 15 minutos jogados até agora, de bola em jogo, na realidade, tivemos 8 minutos e 44 segundos. O Flamengo ficou com ela 4 minutos e 52 contra 3 minutos e 52 do Santos. Que bom lance individual do Silinho. Mandou para a área, Almir mete a cabeça e ela passa à esquerda do Gilmar. Acreditou o garoto Silinho. Ganhou a parada com o Gelson, o substituto de Júnior Baiano. É, e quase um videotape do gol, né? Parecido. Mesmo tipo de lançamento, a mesma liberdade nas costas do Charles. E o homem no meio dos dois zagueiros do time do Flamengo. Esse é um erro que tem que ser corrigido, senão vai tomar gol aí. Flamengo recuando a bola para o goleiro Sérgio. Flamengo já errou 4 passes, o Flamengo... O Flamengo já errou 10 passes e o Santos 4. Almir, com todo o incentivo da torcida. No cruzamento, a bola bateu. Bandeira marca, o Bozano confirma. O que é que foi, Arnaldo? O Marcos Spironelli, de São Paulo, que é o bandeirinha, marcou impedimento do ataque do Santos. Aí o Arnaldo César Coelho sempre atento. Acompanhando o trabalho do atro Dalmo, Bozano e dos seus dois auxiliares. O Marcos Spironelli e Paulo Roberto Garbi. Bernardo vai levando para a grande área, que aparece! E manda pela linha de fundo. Charles acompanhou, tentou evitar o escanteio, mas não alcançou a bola, que já havia ultrapassado a linha. Saiu o replay, na imagem da câmera colocada atrás do gol de Gilmar. Almir, vai para o levantamento. Procurou pelo Pedro Paulo. Claro, em cima, Gaúcho foi quem afastou. Dá para-se o Flamengo. Júnior deu de pico. Curada do Piá, nas costas dele estava Guga. O artilheiro, ele manda para a área. De novo o Santos. Guga. E o Carlinhos de Marquinhos colocando a bola pela linha de fundo. Você vê o lance no replay. O próprio Marquinhos foi buscar a bola. Claro, o Flamengo tem pressa. Silinho preparando a cobrança pela ponta direita. Gilmar subiu. Mas o Guga foi quem tocou de cabeça, mandando pela linha de fundo. Charles. Ele outra vez. Wiedemar. Charles com Wiedemar. E o Sérgio Manoel se colocou entre os dois para retomar pelo Santos. Depois o toque do Wiedemar, que tentava recuperar. E a bola pela linha lateral. Cobrança de Flavinho. Sérgio Manoel. Foi por baixo o Charles. E o Santos tem mais um arremesso para cobrar agora no campo de ataque. Saigou o Império da Violência. Filme inédito, hoje em Superfine. Júnior. Marquinhos. Passe errado do Júnior. Quem pegou foi o Axel. Agora Bernardo. Dali para o Almir. Escapou do Wiedemar. Se livrou também do Júnior. E tomou a falta. Já passamos de 20 minutos. Santos, 1. Gol de Kuga. Flamengo, 0. No Mineirão. Cruzeiro, 0. Corinthians, 1. Gol de Wilson Mano. Luiz Carlos. Rogério. Ou melhor, Gelson, claro. Se manda o Flamengo pela ponta direita. Júnior. Correu para pegar na frente. Bem marcado, Júnior. E a torcida do Santos gosta. Bernardo. Bola muito curta. O Axel ainda tentou. Mas não deu para ele, não. Globo e você toda hora. Tudo a ver. Assine o Globo. Muito mais que a melhor impressão. Luiz Carlos. Protegeu. A bola saiu pela linha de fundo. O Santos vai bater. Tiro de meta. Segunda-feira, 3h15 da tarde. Holanda e Dinamarca jogam pela semifinal da Eurocopa 92. Você vai acompanhar ao vivo na Globo. De direita, o Sérgio bate o tiro de meta. Bernardo subiu, apenas espanou. O Santos responde no contra-ataque. Falta no Marquinhos. Está marcando o Dalmo Bozano. Saigon, o império da violência. Filme inédito. Hoje em Super Cine. Não cortou o Almir. Atrás dele estava a piada. Ganhou bem a parada. Rolou para o Gaúcho. Não deu para bater. Ficou preso na marcação. E o Santos acaba se safando. Bola com o goleiro Sérgio. Que vai mandar para frente. Globo e você toda hora. Tudo a ver. Escolinha do professor Raimundo. Hoje, depois de pedra sobre pedra. Sérgio Manoel acompanhado pelo Júnior. Conseguiu tocar para o Silinho. Patinou. Caiu. E o Áfrio está batendo falta no jogador do Santos. Foi inclusive puxado. O Silinho mostrou ali a manga da camisa para o árbitro. É uma falta perigosa apesar da distância. A bola é colocada ali na altura da linha intermediária. Gilmar pede barreira. Marcelo Veiga. E o Gilmar no tapinha. Uma bola difícil. Mandou para escanteio. Você confere no replay. Uma bola difícil, não Raul? É uma bola bem difícil. Deu o tapinha pelo sim, pelo não. Preferiu mandar para escanteio, né? Gilmar que tem a visão um pouquinho atrapalhada. Por causa do sol neste primeiro tempo. Lá vem bola para a área do Flamengo. Gotardo subiu para afastar de cabeça. O Santos se aproveita. Bernardo. Axel tentou chegar, não conseguiu. A bola é recolocada na área. Gotardo toca de novo. Piar. Passe errado para o Marquinhos. Consegue consertar o Piar. E o lateral marcado. Não houve falta, não. Você falava em passe errado. O Flamengo já errou 12 passes. Contra 4 apenas da equipe Santista. Isso faz a diferença do jogo. A bola passou pelo Almir. Agora sim, ele conseguiu tocar de cabeça ligando com o Silinho. Vai encarando o Gelson. Deixa atrás de novo com o Almir. Desarmado. Pedro Paulo. O jeito que deu, rasgou, meteu pela linha lateral para matar o contra-ataque do Flamengo. Charles pediu para bater. Júnior encostou, recebeu, colocou no chão. Ergueu a cabeça, distribuiu. Quando passamos de 25 do primeiro tempo, Santos 1, Flamengo 0, gol de Guga. Aproveitar para falar do artilheiro do troféu Charles Miller. Melhor artilheiro por média. Bebeto está aparecendo na primeira colocação. Ele que tem 16 gols. Em segundo, Nilson da Portuguesa. Terceiro, Chicão do Botafogo. Em quarto, Paulinho do Santos, que hoje não joga e perde. Uma grande oportunidade, por causa da suspensão, de melhorar a sua média. Sem dúvida alguma. Agora, o maior artilheiro. Números absolutos, né? Gols marcados. A posição é a mesma. Bebeto com 16. Em segundo, Paulinho e Chicão com 12 gols. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Raider. Quem quer férias de verdade, usa Raider. Na verdade, a posição... De maior artilheiro no troféu Charles Miller, não é a mesma. Melhor artilheiro por média. E maior artilheiro... Números absolutos. Cruzamento de Wiedemar. Furada do lateral esquerdo do Flavinho. Gaúcho foi atrás dela. Reaproveitou lá pela ponta direita. No cruzanete bateu no Flavinho. O Flamengo tem escanteio para cobrar pela ponta direita. E os dois zagueiros do Flamengo, Gelso e Gotardo, vão para a área tentar o cabeceio. 1 a 0 para o Santos. Vamos chegar a 27 do primeiro tempo. Júnior vai cobrar lá pela ponta direita. Apreensiva aqui a torcida rubro-negra. O corte foi do Silinho que marcava do primeiro pau. Wiedemar. Recolocou na área, não tinha ninguém impedido, não. Marquinhos foi lá, mas chegou tarde. E o Sérgio manda para frente. Iá. Subiu para afastar. Marquinhos. Pressionado, a bola pela lateral. Piar cobra o arremesso. Wiedemar ficou com ela. Fecha-se todo o time do Santos. Marca bem. Wiedemar. Vem abrindo pela ponta esquerda. O Piar se enfiou, ele rolou para o lateral esquerdo, que manda para a área. Sérgio não saiu. Luiz Carlos afastou. Marquinhos que aproveitou, deixou com o Júnior, parou na marcação. Marquinhos pegou a sobra, emendou de primeira, passou perto no lance que levantou a torcida do Flamengo aqui no Morumbi. Veja como o Júnior briga. E na sobra, ele fica procurando a bola e sobra para o Marquinhos. Veja outra vez. E o Wiedemar, que vinha jogando muito recuado, agora recebeu ordens do técnico Marquinhos para se aproximar mais do ataque. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Pique São João, a maneira emocionante de juntar dinheiro. Ficou caído ali o jogador do Santos, Bernardo. O zagueiro Pedro Paulo, ele vê no choque, ele ficou sentindo, leva as mãos ao rosto, se acompanha no replay. Um lance delicado, tanto que a marca é chamada para retirar o jogador. Uma bolada no nariz do Pedro Paulo. Vai se levantando, acho que não vai ser preciso não a presença da marca. Bateu o Luiz Carlos, tudo bem com o Pedro Paulo. Marcelo Veiga aparecendo pela ponta direita para cruzar, em cima do Pia. O Wiedemar recolhe, tira da grande área. Dali ele distribui buscando Marquinhos. Mas o Santos vem de novo. Marcelo Veiga. O baixozinho. Reclama ali o lateral para o Flamengo, mas o Bandeira marca para o Santos. Que já bateu. Axel. Bernardo. Caiu, pediu a falta, o Atman marcou, ele brigou, ganhou. Silinho vai chegar, primeiro do que ele na bola, Sardes. Aliviando, estourando pela linha lateral, sentindo o perigo. Saigon, o império da violência. Filme inédito, hoje em Super City. Flavinho. Preparando a cobrança do manual, lá pela ponta esquerda. Dali manda para a área do Flamengo. Gelson foi quem tocou e afastou. Ninguém do Santos, apenas a proteção de Gotardo para a saída de Gilmar. Passamos de 30, você confere Santos 1. Gol de Guga. 7 e 30 do primeiro tempo. Flamengo 0. No Mineirão, Cruzeiro 0, Corinthians 1, gol de Wilson, mano. Gols que você vai rever do intervalo comandado por Léo Batista. Zinho, lá pela meia direita. Ergueu a cabeça, olhou para a área do Santos, não tinha ninguém do Flamengo por lá. Charles. Agora sim, o cruzamento e a bola direto. Nas mãos de Sérgio. Gotardo. Chegou junto e não deixou o Guga trabalhar. Aí aparece Gelson. Júnior pede para organizar a subida ao campo de ataque do time do Flamengo. Mal, mal também o Júnior no jogo. Passe errado. Bola pela linha lateral. Também não está se acertando, pelo menos até aqui, o Júnior. Exatamente. Dos 18 passos errados até agora que o Flamengo cometeu, o Júnior é o recordista. Já errou 5. Paulo Nunes foi puxado. Flavinho quando sentiu a passagem do Paulo Nunes em direção à grande área com perigo. Veja no replay. Puxou pelo braço o camisa 7 do Flamengo. Veja de novo. Na imagem de baixo. Sérgio ligado na cobrança do Júnior. Vai apenas levantar ou rolar? Rolou. E o Bandeira marca impedimento do Wiedemar. Arbitragem até aqui. Tudo bem, Arnaldo? César Coelho. Tem muito trabalho. O jogo é bem disputado, na bola. Poderia ter dado o cartão amarelo ao Flavinho nesse lance que passou. Mas ele preferiu advertir verbalmente. Vai bem até agora o Júnior. Sérgio manda o time à frente. Gelson. Marcando o Almir. A bola espirrada. Acabou sobrando para o Sérgio Manuel. Cilinho. Uma cinta. Tentou outra mais. Quando cruzou, bateu no Gelson. Vai se mandar a equipe do Flamengo. Gelson. Paulo Nunes. Por último, toque de Flavinho. Lateral para a cobrança de Charles. Júnior. Sérgio Manuel. Antecipação do Gelson. Bem, bem. Marquinhos. Dali para o Zinho que sobrava no interior do grande círculo. Ele outra vez. Boa tabela com o Marquinhos. Parou na marcação do Axel. Que também ficou sem saber o que fazer com a bola. Então retomou o time do Flamengo. Vai bem. Até ali tudo bem com o Zinho. Tirou do Axel. Já não tem ângulo. Na hora de cruzar, aparece Pedro Paulo. A bola vai pela linha de fundo. O Apro marca escanteio. Os jogadores do Santos reclamam que a bola teria saído quando o Zinho dominou. Vamos ver. Na imagem. Por baixo. Não tinha saído não. Escanteio, claro. Marcou correto o senhor Dalmo Bozano. Veja a movimentação lá na área do Santos. O gaúcho pertinho do Sérgio. E o Júnior batendo. Vamos ver o que acontece. O Silinho complementa no toque de cabeça e a bola vai sair pela linha lateral. O Silinho do Flamengo tenta dar uma força para a sua equipe que perde por 1 a 0 aqui no Morumbi. Marquinhos. O ataque recente do Flamengo com o Zinho pode mostrar um dos problemas que o Santos pode ter nessa partida. Porque o lateral Marcelo Veiga, que substitui o Dinho, ele é lateral esquerdo e, portanto, está improvisado. Ele não tem muito domínio da posição. Tenta chegar a equipe do Flamengo, Wilson Gotardo, que voa a bola para o lateral esquerdo do Pia. Dali o cruzamento. Marquinhos vai tentar. Chega junto o Bernardo, toma a frente e ganha a parada. Sérgio Manuel vai tentar puxar o contra-ataque. Demorou demais. Teve dificuldade no domínio da bola. E acabou desarmado. O Globo e você toda hora. Tudo a ver. Sua tática tem que ter Kaiser. Uma grande cerveja. Marcou uma falta lá o Dalmo Bozano em cima do Sérgio Manuel. Corte do Júnior. Marquinhos. Levantou para o Gaúcho. Deixou quicar. Conseguiu tocar para o Paulo Nunes lá na ponta direita. Ele vai encarando a marcação do Flamengo. Charles apareceu. O Paulo Nunes tocou. Vamos ver o que faz o lateral direito. Cruz errado. Sai do sufoco o time do Santos. Gelson. Bateu com força, mas ainda deu para o Edmar na marca de 35 do primeiro tempo. Flamengo buscando o gol de empate. Tentando chegar. Todo fechado, o time do Santos. Júnior sobrava ali pelo meio. Que voo a bola. Nem tanto. Ficou mais para o goleiro. Segunda-feira, o futebol volta a ser atração na Globo. Três e quinze da tarde pela Eurocopa 92 semifinal. Ao vivo, Holanda e Dinamarca. Sérgio mandou para o campo de ataque. Continua no Mineirão. Cruzeiro 0, Corinthians 1, gol de Wilson, mano. Almir escapando liso pela ponta direita. Atropelado pelo Pia, o Atro não marcou a falta. Entendeu como lance normal. Marquinhos tem dificuldade para sair. Ajudado pelo Gotardo, recebeu de volta. Deu um balão, mandou para frente. Apareceu Pedro Paulo. Tocou em cima de Wilson Gotardo. Júnior vai atrás dela. Ele e Pedro Paulo. E a falta na entrada dura do zagueiro do Santos. Falta para cartão. Não sei porque não está dando cartão. A falta foi muito dura. Veja a repetição. Só se ele não quer se complicar, o juiz. Porque cinco jogadores do Santos, inclusive o Pedro Paulo, estão pendurados com dois cartões. E seis jogadores no Flamengo. Zinho. Júnior se enfiou, ele meteu ali. Cilinho tomou a frente e tomou a falta também lá dentro da grande área. Agora a ralada foi do Júnior. Veja, outra vez. Também falta para cartão amarelo. O juiz está acomodando. Tem que aplicar a lei. Esqueceu a bola o Júnior e foi no pé de apoio do cilinho. No Flamengo estão pendurados Júnior, Charles, Gotardo, Marquinhos, Gaúcho e Zinho. No Santos, Sérgio, Dinho, Bernardo, Guga e Pedro Paulo. Tocou de lado para o Gelson, bola meio na fogueira. Foi obrigado a recuar o Gelson. E o Wilson Gotardo recua um pouco mais agora até Gilmar. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Assine o Globo, muito mais que a melhor impressão. Bola com o goleiro Sérgio dos Santos, dali para Marcelo Veiga. Tirou do Idemar, tocou para Bernardo. Retoma o Flamengo, Júnior. Zinho. Bem marcado, foi obrigado a tocar para trás. Gotardo, achou o espaço, tocou para o Zinho. Ele liga com o Marquinhos. Vindemar devolveu errado. Fácil, fácil, não, não. Aí a entrega na bandeja para o Gaúcho. Para a sorte do Santos, o Sérgio, espertíssimo. Foi lá e desarmou o centroavante do Flamengo. Veja aí de novo como foi. Uma bola recuada completamente na fogueira. Quase, quase a entrega na bandeja para o Gaúcho fazer o gol de empate. Ainda o Flamengo brigando. Simão do Santos. Silinho. Ficou mais para o Gelson. E dali para Gilmar. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Escolinha do Professor Raimundo. Aula noturna. Hoje, depois de Pedra sobre Pedra. Pedro Paulo. Desnecessariamente. Deu de bico, mandou a bola lá para a galera. Saigou o Império da Violência. Filme inédito, hoje em Supercine. Wilson Gotardo, mandando para o Charles, cobrar o arremesso manual que favorece a equipe do Flamengo. Paulo Nunes, devolveu para o Charles. Teve trabalho ali. Silinho foi quem tocou por último. Mais um arremesso. Zinho. Gotardo, se arriscando no campo de ataque. Flamengo pressionando um pouco mais. Buscando o gol de empate. Antecipação de Pedro Paulo. Flamengo. Invertendo, botando aqui do outro lado para o Almir. Antes dele piar. Aliviou, mandando pela linha lateral. A defesa estava aberta. Contra-ataque perigosíssimo do time do Santos. Quando passamos de 40 minutos. Santos 1, Flamengo 0 no placar do Morumbi. No Mineirão, Cruzeiro 0, Corinthians 1. Jogo que está sendo acompanhado pelo Fernando Sarsho. Olha o Almir. Buscando fundo, mexendo para trás. E o lateral é do Santos. Quando fechava o Guga, buscando a finalização. Guga que marcou o único gol do jogo até aqui. Santos 1, aos 7h30 do primeiro tempo. Flamengo 0. Flavinho é um especialista nas cobranças de lateral. Por isso ele veio aqui desse lado para bater. Veja como ele bota a força, coloca a bola na área. E agora escanteio. Segunda-feira, 3h15 da tarde, você vai assistir na Globo, pela semifinal da Eurocopa 92, Holanda e Dinamarca. Que grande jogo. Agora no Mineirão, o Corinthians fica com 10 homens. Expulso o Marcelo, expulso de campo. Prejudicado o Corinthians, portanto. Dilmar subiu mais do que o Guga e pegou. Com a expulsão do Marcelo, o técnico do Corinthians, foi obrigado a tirar o Neto, a grande força do Corinthians de campo. Colocando o Paré no seu lugar. Mas permanece. Cruzeiro 0, Corinthians 1. Carrinho do Piá colocando a bola pela lateral. O jogador do Santos fica pedindo falta. E o Bozzano marcou. Piá. Marcelo Deiga. Bola muito forte para o Almeida. Estamos chegando ao final do primeiro tempo no Morumbi, em São Paulo. Santos 1, Flamengo 0 no placar. No intervalo você terá Léo Batista. Reapresentando os melhores lances, você vai rever o gol do Guga. E vai rever também o gol de Wilson Mano, marcado no Mineirão para o Corinthians. Fazendo o Corinthians 1, Cruzeiro 0. Guideba. E as torcidas cantam. Há um duelo bonito aqui no Morumbi. Assim dá gosto de ver. Sem briga, sem violência, tudo em paz, pelo menos por enquanto. E vamos esperar que seja dessa forma até o final dos 90 minutos. E agora sim, o primeiro cartão amarelo da partida para o ponta-cilinho do Santos. Zinho. Dali para o Piá fazer o cruzamento. Lá vem bola para a área do Santos. Marcelo Veiga cortou, não deixou chegar. Complementou Bernardo de virada, tirou da grande área. Flamengo recomeça. O Idemar. Escapou do cilinho. Viu o Marquinhos livre lá pelo meio. Boa bola para o Marquinhos. Na rachada, perdeu a parada. Mas a sobra ficou com o Zinho. Piá. Júnior. Aberto pela ponta esquerda. De novo o Flamengo tentando. Júnior. Paulo Nunes de costas para o gol. Deixou escapar. Pedro Paulo aliviou. E o lateral é do Flamengo. Wilson Gotardo. Dali para o Zinho. Foi puxado pelo cilinho. E vai tomar cartão o jogador do Santos. Espirra. Já tinha recebido o cartão amarelo. Agora numa falta. Puxou a camisa do jogadorzinho. Recebeu o cartão amarelo. Você acompanha o replay. E outras faltas semelhantes. O Dalbozano não quis mostrar cartão. Agora recebeu o cartão vermelho. Porque, como já falamos, já tinha recebido o cartão amarelo. Arnaldo César Coelho. Agiu corretamente o juiz. O cilinho tinha tomado o cartão amarelo antes. Por ter jogado a bola longe. E agora expulso corretamente. Fica com 10 homens o Santos. Também com 10 no Mineirão. O Corinthians. Dois jogadores expulsos. Passamos de 45 minutos. Primeiro tempo aqui. Almir chutou mais grama do que bola. Júnior. Para o Gelson e o Dalbozano afetando. O final do primeiro tempo no Morumbi. Santos 1. Gol de Guga. Flamengo 0. Roberto Tomé. Nós vamos desentrevistar aqui o capitão do Flamengo. O jogador Júnior. Até que ponto essa expulsão aí do cilinho. O jogador importante do Santos pode favorecer o Flamengo Júnior? Eu acho que independente da saída dele. A gente tem que acertar melhor a nossa equipe. Uns 10 minutos agora no final conseguimos. Nos organizar melhor conseguimos fazer com que a jogada sair. Quer dizer, basta isso para que a gente possa justamente ter possibilidade de empatar essa partida. Aí está o capitão Júnior do Flamengo, Oliveira Andrade. Foi curto e grosso. Daqui a pouquinho o Léo Batista. Reapresentando os melhores lances do primeiro tempo com o análise de Raul Plasman. Globo e você toda hora, tudo a ver. No gramado do Morumbi. Os jogadores do Santos. Aí está o goleiro Sérgio. E do Flamengo. Quando o técnico Carlinhos põe dois jogadores, antes do início do primeiro tempo, no aquecimento. Ali no banco, você viu. Vai começar o segundo tempo. Esse barulho que você ouve aí. É de um helicóptero que sobrevoa o estádio. Só aqueles voos panorâmicos sobre a cidade de São Paulo. Deu a saída o Santos. Vamos para os 45 minutos finais de futebol aqui em São Paulo. Tomé. Vamos ouvir o técnico Geninho e saber dele como a equipe do Santos vai se portar nessa segunda etapa para suprir a ausência do ponta-filim. Primeiro, cada um pegando um pouco mais. E segundo, fazendo o gol, abrir por um lado, fechando no lateral ou ao meio do outro. Deixando a liberdade abrindo para que os zagueiros desçam. E aí vão achar o meio do campo plantado. Vamos lá, vamos lá. Bem, o Flamengo, Tomé, vai lá para o banco, inclusive, saber o que é que pretende o Carlinhos. Agora tem mais um jogador no aquecimento. Eu acho que ele vai dar um tempinho, Raul Plasva. Ver como é que se comportam alguns jogadores. E de repente pode mudar até mesmo antes dos 10 primeiros minutos nesse segundo tempo, não? É perfeito, mas você olha para o banco e a gente fica meio desanimado. Mas de qualquer forma, eu acho que o Flamengo que errou 25 passes no primeiro tempo, tem que consertar isso, senão não vai dar em nada. Tem que jogar pelo fundo do campo, aproveitar o Paulo Nunes bem aberto e o Gaúcho mais presente na área. E os dois laterais agora tem que sair com tudo. O Charles e o Pia tem que fazer o apoio, senão vai ficar muito difícil. Aproveitando que joga com um homem a mais e tocar bem a bola e acertando os passes, vai desgastar muito o time do Santos. Bem, já já o Tomé informa, vamos ver esse ataque do Flamengo. Bola do Júnior colocada lá na área. Marquinhos levou com o braço. Bem, Oliveira, o técnico Carlinhos do Flamengo, ele não dá entrevistas durante a partida. Os jogadores que estão aí no aquecimento são Cláudio, Fabinho, Júlio César e Toto. Só o goleiro reserva, evidentemente o Adriano, não está no aquecimento. É, vamos aguardar então. Já passamos... De 1 minuto e 55, neste segundo tempo, Santos 1, Flamengo 0. Júnior deixando atrás com o Charles. Marquinhos. Gotardo. Fiar vai se mandando sem bola lá pela ponta esquerda. Mas ela volta aqui para o lado direito. Domínio do Júnior. Procurou pelo Charles. Fecha os espaços ali o Flamengo, atrapalha a vida do lateral direito do Flamengo. A bola sai, está marcado só tiro de meta para o Santos bater. Domingão do Faustão, amanhã, 13 e meia da tarde. E logo após, os trapalhões. Vai tomando distância Sérgio, para fazer a reposição. Bate forte de direita. Apenas espana o Bernardo. O Guga ajeitou no peito para o Sérgio Manuel, que joga lá na ponta direita para o Almir. E a derrubou, patinou, sozinho. Caiu sozinho, caiu de maduro o lateral do Flamengo. Marcelo Veiga. Proteção de Wilson Gotardo e a bola pela linha de fonte. Lance normal, vai bater tiro de meta Gilmar pela equipe do Flamengo. Holanda e Dinamarca, 13 e 15 da tarde. Segunda-feira pela semifinal da Eurocopa 92, ao vivo na Globo. Júnior. Zinho. Pelo alto tentou devolver quando apareceu Sérgio Manuel, cortando pela equipe do Santos. Luiz Carlos e a bola recuada para o goleiro certo. Até agora, pelo troféu Charles Miller, pela média. Pela média, Marcelo do Bragantino, goleiro do Bragantino, está em primeiro lugar. Em segundo, Paulo César do Cruzeiro. Média do Marcelo, 0,71. E do Paulo César, 0,73. Agora, Guga. Almir. Dali levantou. Reaproveita Almir. Sérgio Manuel. E a emendada do Axel. De longe, pegou muito embaixo. Agora, em números absolutos. Pelo troféu Charles Miller, o Marcelo continua em primeiro lugar. Marcelo, Marcelo do Bragantino, deixa eu corrigir aqui. Está em segundo, com 14 gols sofridos. Em primeiro, 14 gols sofridos. 15 gols sofridos tem o Marcelo. Desculpe, hein? Ele divide essa segunda posição com o Gilberto do Sport. Em primeiro, números absolutos. Maior goleiro é o Paulo César do Cruzeiro. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Raider. Quem quer férias de verdade, usa Raider. Toque de cabeça do Piar. Responde também de cabeça Marcelo Veiga. Bernardo tentou a parar, acabou se atrapalhando. A bola escapou do seu domínio. E fica com o Charles, que tenta a saída pelo lado direito. Zinho encostou, pediu, ficou com ela, bem marcado. Ainda achou espaço para tocar de volta para o Charles. Um perde, ganha. Reaproveita Zinho. O Wiedemar. Júnior vai se movimentando sem bola lá pelo meio. Demorou demais o Wiedemar. Júnior estava inclusive livre de marcação agora. Flavinho. Saiu do Marquinhos, tirou do Charles. Vai sair. Lateral para o Santos bater no campo de ataque. Flavinho. Fazendo a reposição. Sérgio Manuel. Caiu. E o ato marcou. Marcou falta do Gelson. Ali pertinho da linha de fundo. Você revê o lance. Mexe-se, agita-se pelas arquibancadas do Morumbi. A grande torcida do Santos. Bateu Flavinho. Na sobra emendada do Sérgio Manuel, longe do gol. Domingão do Faustão. Amanhã, 13h30 da tarde. E logo após, os Trapalhões. Arruma lá na pequena área para cobrar o tiro de meta o goleiro Gilmar. Toca curto. Toca para a saída do Gelson. Rolou no chão para o Júnior. Passou errado. Almir furou. Por ali, Gotardo. Tranquilo. Sai para o jogo. O Idemar. Zinho. Veio buscar. Marquinhos acompanhava. Mas ele preferiu inverter, jogando no lado direito com o Charles. Paulo Nunes. Charles. Toca de primeira para Marquinhos. Veja que os jogadores do Santos chegam junto. Almir. Marcelo Veiga vai escalar lá pela ponta direita. Já ganhou o campo de ataque. Almir fica pela meia. Guga pelo meio. Para ele. Levou para a grande área. Bateu na saída de Gilmar. Bateu cruzado. Ela passou na boca do gol e saiu. Numa jogada bem tramada do ataque do Santos. Com a bola toquada para o Guga. Aparecendo livre ali pelo meio. Ele dominou, pois, no chão, mas na hora de concluir, tudo errado. No Mineirão, o Corinthians amplia. Faz 2 a 0 de novo o Wilson Mano. Corinthians 2, Cruzeiro 0. Um resultado até certo ponto inesperado. Júnior. Já já vamos ver o gol de Wilson Mano. Olha o Gaúcho. Bateu. A bola foi desviada no meio do caminho. Ganhou a linha de fundo. Escandeio para o rubro negro bater pelo lado direito. Do seu ataque. Flamengo buscando o gol de empate. Forçando a barra aqui no Morumbi. Vamos ver o que acontece na sua cobrança de escandeio. A torcida dá uma força. Júnior bota a bola debaixo do braço. Vem trazendo. Vai ajeitar ali no quarto de lua para fazer o levantamento. Santos 1, Flamengo 0. Passamos de 8 minutos no segundo tempo. Bateu Júnior de pé esquerdo. Alivia a zaga do Santos. Foi lá em cima Pedro Paulo para tocar. Reaproveita lá para o outro lado Wilson Gotardo. Ele ainda vai buscando o fundo para cruzar. Marcelo Veiga não deixa. Vamos ver então o gol do Corinthians. Alô, Fernando Sassu. A posição de tiro. Vamos ver. Wilson Mano direto. Está no tiro. 2 a 0, Corinthians. Voltamos ao Morumbi. Aqui Santos 1, Flamengo 0. Flamengo trabalhando a bola no campo de ataque. Desarmado Marquinhos. Almir tentou recolher para puxar o contra-ataque. Não deixou. Gelson não deixou. Deu um chega para lá no camisa 7 do Santos. E pelo jeito vai pintar cartão. É, o jogador foi chamado pelo juiz Dalmo Bozzano. Ali do centro do campo. Agora sim. Confirmado o cartão amarelo para o jogador Gelson do Flamengo. Veja aí. Na imagem de cima. Foi uma falta feia, não Arnaldo César Coelho? Foi, mas ele deixou de dar alguns cartões amarelos no primeiro tempo. Faltas muito piores do que essa e não deu. Mas ele agiu corretamente nesse lance. Paulo Nunes. Wilson Gordardo. Passamos de 10 minutos no segundo tempo. Marcelo Veiga por baixo. A bola não saiu. Agora sim. E agora a primeira modificação na equipe do Flamengo. O jogador com a camisa número 15, Júlio César, preparando-se para entrar no lugar de Uidemar. Vai pelo menos tentar alguma coisa o técnico Carlinhos do Flamengo colocando Júlio César no lugar de Uidemar. Raul Plasman comenta. É uma tentativa, né, para modificar, já que o meio campo do Flamengo não consegue acertar. E a gente tem que reparar também, chamar a atenção, sobre o estado do gramado. Está péssimo. Isso contribui também para que a partida não seja melhor jogada. Isso atrapalha o jogador. Depois daquela comemoração, né, da Taça Libertadores consultada pelo São Paulo, houve uma invasão que realmente prejudicou. A bola quica muito e sai do domínio do jogador. E, por isso, perde também, apresenta erro de parte e uma série de coisas, uma série de consequências. É, o Morumbi tem sido o palco de muitos jogos. Não há gramado que resista. Sem contar a falta de chuva, invasão de torcida e o excesso de jogos naturalmente. Um gramado muito duro. Daqui a pouco, depois do futebol, depois de Santos e Flamengo, capítulo inédito de despedida de solteiros. Dilma, dali para Charles, sair pelo lado direito, tem liberdade, hein. Zinho já chegou pedindo, ficou com ela. Deu chance para a chegada de Almir. Marquinhos. Não conseguiu tirar do Axel. Voltou-se para corrigir. Tem dificuldade para sair jogando o time do Flamengo. Gaúcho. Levou a piora ali, saiu mancando. E o Santos vem no contra-ataque. Defesa do Flamengo aberta, vai se recompondo aos poucos. Axel tenta abrir para fazer cruzamento. Vacila, dá mole, toma dele o Gelson. Charles. Na velocidade. Correu para pegar na frente, só que a devolução foi muito mal feita pelo Júlio César, que acabou de entrar no jogo. Paulo Nunes recomeça pelo time do Flamengo. Aí está o Júlio César. E o desarme do Flamengo. Lateral para Charles Cobras pelo lado direito. Zinho encostou ali, pediu, amorteceu, pôs no chão. E ata solto lá na ponta esquerda. É para ele. Almir. Bom lance do Piar. Júlio estava desatento. Almir. Falta, falta do Piar. Como em você, toda hora, tudo a ver. Pique São João. A maneira emocionante de juntar dinheiro. Bernardo se apresentando para bater a falta que favorece o time do Santos. Almir. Bem marcado pelo Piar, chega também Júnior, fica com a bola. Recua para o Wilson Gotato. Melhor opção, o Charles. Pelo lado direito. Tem uma avenida aqui. Paquinhos. E o giro de bola para Júnior. Já no campo de ataque. Viu bem o Júlio César se posicionando lá pela ponta esquerda. E a junto, cruzou. Pedro Paulo. Ninguém do Flamengo para reaproveitar. Sérgio Manuel deu um balão, colocou no campo de ataque. Veja como está todo recuado o time do Santos. Ficou à vontade o Gelson. Dali ele toca para Júnior. Prende o Júnior. Ninguém se desloca. Paulo Nunes foi jogar lá na ponta esquerda. Vamos ver o que acontece. Pedro Paulo com Júnior César. Leva melhor o zagueiro do Santos. Tenta descolar o espaço para mandar para frente. Acaba se atrapalhando e sai com o gole e tudo pela linha lateral. E tome vai. Complica, complica o Pedro Paulo. Flamengo permanece no campo de ataque. O lateral foi cobrado. Paulo Nunes por ali. Chamou para o pé direito, ameaçou cruzar. Agora sim. Lá vem bola para a área do Santos. Gaúcho. Apenas ajeitou. Zinho não conseguiu bater. Vamos ver o Júnior. De novo o Zinho. Vai tentar. Escorrega. Júnior emenda. Linha de fundo. Pegou muito embaixo. O Globo e você. Toda hora. Tudo a ver. Festa de torcida. Sempre tem Kaiser. Uma grande cerveja. Foi atrás da bola o Sérgio. Passamos de 15 minutos. Deixa o relógio andar o goleiro. Ganha alguns segundos ali preciosos. Veja como ele valoriza. Procura o melhor lugar na pequena área. Pede para o time ir à frente. E agora manda ver. Maquinhos respondendo pelo time do Flamengo. A bola vai caindo com o Bernardo. Almir abre pela ponta direita. O Bernardo frente. Encara a marcação. Na devolução. Passou batido. Passou do ponto. Júnior tentou dar o troco. Puxando contra a golpe. Acabou atropelado. No meio do caminho. Ele mesmo vai bater a falta para o Flamengo. Que perde por 1 a 0 no Morumbi. No Mineirão. Cruzeiro 0. Corinthians. Corinthians 2. Impedimento do Gaúcho. Marco Bandeira. É, mas ele logo sentiu que realmente foi uma mancada. Porque a bola foi atrasada para o jogador do Santos. É, o Dalmo Bozano. Nem te ligo, né? E aí falta. Falta no Guga. O jogo fica parado. Sentindo muito o centroavante do Santos. Uma pancada na perna direita. Mas vai se levantando. Nem foi preciso a presença do massagista do Santos que já bateu a pauta. Bernardo. Pede para trás. Estava no campo de ataque e recuou para o goleiro Sérgio. Foi obrigado até a deixar a grande área. Fala muito fraca. O Santos parece se contentar nesta altura com esse 1 a 0, Raul. É, o time do Santos sentiu a presença do Flamengo em cima. Que se posicionou mais para cima do time do Santos. Que encolheu. Joga muito atrás do time do Santos para pegar o contra-ataque. Como é isso aí, ó. Furada do Piá. Facilitou a vida do Almir. Demorou demais também o Almir. Agora manda para a área. Sérgio Manuel. Tentou virar. Desarmado pelo Gelson. De novo o Santos. Marcelo Veiga na hora da batida. Dividiu com ele. Júnior ficou com a bola. Mandou para frente o Paulo Nunes. A arrancada foi. Barrado com o pau de cartão amarelo. Para o Pedro Paulo. Jogador que não participa da próxima partida do Santos contra o São Paulo. Você está revendo aí. A bola passou. O Paulo Nunes não. Esqueceu completamente a bola. O Pedro Paulo foi no corpo do jogador do Flamengo. Agora a presença do Júlio César deu nova vida ao ataque. Pela sua movimentação. E a colocação também do Paulo Nunes pela ponta esquerda. O Flamengo ganha em velocidade. E o Santos fica apreensivo, né? Começa a retardar o jogo. Atrasa a bola. Mas não é nenhuma senhora a partida de futebol que o Flamengo está fazendo. Apenas demonstra o interesse em empatar e fazer o seu gol. Mas falta ainda muita técnica. Falta um pouquinho mais de imaginação ao time do Flamengo. E o Santos que já perdeu o Dinho no primeiro tempo. Contundido. Corre o risco agora de perder outro jogador por contusão. Marcelo Veiga naquela dividida com o Júnior. Levou a pior e está fora de campo sendo atendido. O Santos que já perdeu também o Cilinho expulso. Fica agora com nove homens em campo. Marquinhos. Júnior. Paulo Nunes. A bola bateu na canela dele. Sobrou para o Pedro Paulo recuar sem problemas para o Sérgio Globo. E você, toda hora, tudo a ver. Assine o Globo. Muito mais que a melhor impressão. Axel. Falta feia do Marquinhos. Cartão vermelho. Veja no replay. O Dalmo Bozano, que já tinha expulsado o Cilinho no primeiro tempo. Estava dando toda a pinta de que iria expulsar também alguém do Flamengo. Arnaldo César Coelho. A expulsão foi clara, vejo na repetição agora, que o Marquinhos errou o chute e acertou a boca do estômago do jogador do Santos. Foi uma atitude até involuntária, mas ele foi de forma violenta. E como você disse bem, ele já havia expulso o jogador do Santos e ele estava louco para acomodar as coisas. Olha só a repetição do jogador sendo atingido. A expulsão foi justa, apesar de eu achar que o Juiz estava já tentando colocar um jogador do Flamengo para fora para igualar o número de jogadores do Santos. Roberto Coelho, Marcelo Veiga já voltou. Marcelo Veiga voltou mancando. O Axel agora foi retirado do gramado pela maca. Conversar com o jogador Marquinhos. Você admite que foi mesmo uma jogada violenta, Marquinhos? Uma falta violenta? Não, porque o lance que a bola, ele tirou a bola primeiro do que eu e eu nem tinha levado o cartão amarelo. Não sei nem porque o jogador já tinha levado um cartão amarelo, ele fez outra falta e ele não expulsou. A sua opinião foi uma expulsão para compensar a expulsão do Cidinho do primeiro tempo do Santos? Acho que sim, eu acho que sim. Para ele compensar a expulsão que ele fez para o time do Santos. Já passamos de 20 minutos. Daqui a pouco, depois de Santos e Flamengo, capítulo inédito de Despedida de Solteiro. Bem, e o Axel já voltou para a campa, Oliveira? Bem, com o Marcelo Weig e o Axel em campo, o Santos volta a ter 10 homens. Ficam os dois times com 10 homens, o Flamengo perde o Marquinhos. Expulso assim como o Cidinho no primeiro tempo. E o Corinthians com 10 homens no Mineirão vai faturando o Cruzeiro. 2 a 0, dois gols do Coringa, o Wilson Mano. Sérgio Manoel brigou, conseguiu colocar a bola nos pés do Almir. Dali para o Bernardo, o Santos toca bem a bola, envolve a equipe do Flamengo. E agora o Pedro Paulo. Ficou o momento, saiu para o jogo e recuou para o goleiro Sérgio. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Saigon, Império da Violência. Filme inédito, hoje em Supercine. Levantamento de Júnior. Gaúcho espanou, o Bandeira está marcando impedimento quando o Júlio César finaliza pela linha de fundo. Bandeira marca impedimento. Antes da conclusão do Júlio César, a Bandeira estava levantada. Mas é no replay, Arnaldo. Marcou erradamente, porque o jogador que entrava com a bola, o Júlio César, não estava em impedimento. Ele marcou em impedimento do Gaúcho, precipitou-se o Bandeirinha, Marcos Spironelli. O Gaúcho estava em posição de impedimento, veja no replay, mas não participava da jogada ali no meio da área. O Júlio César entrava, era o Paulo Nunes, que estava no meio da área. Ele não participava da jogada, errou o Bandeirinha, errou mais ainda o dia. Bernardo tomou do Júnior, mas atrás estava o P.A. para consertar. Bem, nesse momento divulgado, os públicos e a arrecadação do Morumbi esta tarde. 28.402 pagantes para uma arrecadação de 296.590.000 cruzeiros. Wilson Gotardo, trabalhando no campo de ataque, bola para o Zinho. Marcelo Veiga. Para ninguém. Não chega a sair essa bola, o Júnior recupera para o time do Flamengo. Flamengo que vai mudar outra vez. Vai, vai colocar o jogador Fabinho. Fabinho que entra, se prepara para entrar no lugar do lateral Charles. Paulo Nunes. Tentou descolar o cruzamento, Marcelo Veiga não deixou. E ainda chutou nas pernas do P.A. Arrumando um arremesso manual para a equipe do Santos. Domingão do Faustão, amanhã, 13 e meia da tarde. E logo após, os Trapalhões. Vai sair Charles na equipe do Flamengo. Fabinho com a número 14. É o seu substituto. Júnior. Levantando para o Paulo Nunes. Olha o Gaúcho. Tentou bater de primeira. Júnior reaproveitou. Carimbou o jogador do Santos. No rebote, ele não enxergou. Não viu. Não achou a bola. Pressão do Flamengo. Zinho. Paulo Nunes tinha condição. Mandou para a área. Gaúcho de cabeça. Que defesa. Que defesa do Sérgio. Ainda tem o Flamengo. Paulo Nunes briga. Olha lá a conclusão do Júlio César. Em cima do Pedro Paulo. Com o gol aberto. Vai a loucura a torcida do Flamengo. Não acreditando que o time perdeu dois gols feitos. Beleza. A cabeçada violenta do Gaúcho. Uma defesa espetacular do Sérgio. A imagem espetacular foi a queda do juiz dentro da pequena área. Atrapalhando até o ataque do Flamengo. Vejam. E o jogo fica parado. Estou bem? É o capitão Luiz Carlos da equipe do Santos. Sentindo uma contusão. Agora é retirado de campo pela marca. O Santos com nove jogadores. Confirmando a substituição do Flamengo. Fabinho com a camisa 14. No lugar do lateral Charles. Você está revendo aí? O ataque do Flamengo. Tom baixo do Dalmo Bozano. Lá na pequena área. No meio daquela confusão. Como disse o Arnaldo César Coelho. Atrapalhou realmente um pouco o ataque do Flamengo. Dalmo Bozano. Ele é mesmo meio trapalhão, não é Arnaldo? Meio trapalhão não. É muito trapalhão. Ele está sem condição química, está um pouco gordo, está barrigudo. Ele entra demais dentro da pequena área. Isso atrapalha os jogadores. E é confusa a sua atuação. Veja aí. Ele já entrou no time do Flamengo. Fabinho no lugar do Charles. Sérgio Manuel. Gilmar. Mergulhou ali para pegar. Porque se escapa essa bola, o Almir estava lá para conferir pelo time do Santos. Quando o Marcelinho... Veja aí o replay. O Almir estava atrás do goleiro esperando por uma falha que não aconteceu. Quando o Marcelinho faz 3 a 0 para o Corinthians. Vamos ver esse gol com o Fernando Sartre. Bem Marcelinho. Bem Marcelinho. Chegando com ele no nátero. Ele tocou! Está no quilô. Voltamos ao Morumbi. Olha o Flamengo chegando. O Júnior adiantou demais. E o Fuga que marcava ali ajudando a defesa. E torcou. Quando ele tentou, dá um balão para tirar da grandeada e meteu para trás. Meteu pela linha de fundo. Cresce a empolgação da torcida do Flamengo. Sentindo o time um pouco melhor depois das alterações do técnico Carlinhos. E ela dá a maior força para o rubro negro aqui no Morumbi. O Flamengo vai acuar o Santos agora com toda certeza. Já passamos de 26 minutos no segundo tempo. O Globo e você toda hora. Tudo a ver. Raider. Quem quer férias de verdade, usa Raider. Wilson Gostardo jogando aqui pela lateral direita agora. Tocou para o Zinho. Fabinho. Bola para o Pia lá na ponta esquerda. Paulo Lunes ficou pela meia. Ele preferiu deixar no meio do caminho com o Júnior que levanta. Foi lá o Pia. Não achou nada. Paulo... Pedro Paulo tentou afastar. Não deu. Agora sim. Marcelo Veiga. Rasgou. Tirou de lá. Do jeito que deu. Meteu um bico e ela vai saindo pela linha lateral. Geninho, como o Santos pode... Daqui a pouco, depois do futebol, o capítulo inédito de despedida de solteiro. Pois não, Fabrício. Vamos conversar com o técnico Geninho. Saber como o Santos pode conter essa pressão do Flamengo? Ela está tentando conter, né? Com uma marcação forte, fechando espaço pelo meio. A equipe não recuou demais? Mas isso é uma coisa normal. Você está com o resultado na frente. Mesmo que você mande a equipe sair, ela vem para trás. Fabinho. Rolando lá no meio para o Júnior. Marcava a distância. O Bernardo. Ele abriu para o Pia. E levanta. Luiz Carlos, para quem tocou de cabeça, afastando o perigo. Vem de novo o Júnior. Júlio César está lá pela ponta esquerda. Passou também o Pia por ali. O Júnior levanta. Gaúcho fica preso na marcação. Fabinho também chegou tarde. E a bola saiu do outro lado pela linha de fundo. Vai bater tiro de meta a equipe Santista. O futebol vai ser atração na Globo de novo. Segunda-feira, 3h15 da tarde. Grande jogo. Holanda e Dinamarca se enfrentam pela semifinal da Eurocopa 92. Segunda-feira, 3h15 da tarde. Ao Vingo, na Globo. Ei, Oliveira. Agora o técnico Geninho deixou reservado aqui do Santos. E pediu para o Ponto Almir não voltar. Ele tem que ficar no ataque ao lado do Guga. Que é uma possibilidade de contra-ataque para o Santos. Domingão do Faustão. Amanhã, 3h30 da tarde. E logo após, os trapalhões. Para quem foi o cartão amarelo, hein, Tomé? Já já o Tomé confirma. Mais um cartão amarelo mostrado pelo Dalmo Mozano. Olha o Almir. Saído no contra-ataque, na velocidade, lá pelo lado direito. Guga acompanha pelo meio. Sérgio Manuel também levantou o Almir mal. Foi com muita... Cartão amarelo foi para o Bernardo Oliveira. Bernardo do Santos recebeu o cartão amarelo. Cartão amarelo para Bernardo. É outro jogador que não enfrenta o São Paulo na próxima rodada. Portanto, bastante desfalcado o time do Santos para o seu próximo compromisso. No Mineirão permanece Cruzeiro 0, Corinthians 3. Renovam-se as esperanças do time do Corinthians. Olha o Paulo Nunes. Ameaçou cruzar, preferiu rolar para trás. Júlio César passou pelo Gaúcho. Pedro Paulo tirou. Porto recuado ao time do Santos. Quando o Ramon desconta para o Cruzeiro. Agora Cruzeiro 1, Corinthians 3. Daqui a pouquinho vamos ver como é que foi este gol do Ramon. Paulo Nunes. Bem por ali o Marcelo Veiga. Quando passamos de 30 no segundo tempo. Almir, sempre ele lá pela direita. Na velocidade, no contra-ataque. Tentando pegar desprevenir a defesa do Flamengo. O Guga se apresentou. Não tem ângulo. Preferiu o corte. Almir podia bater. Prendeu o Guga. Agora já não dá mais. Deu assim, ele toca e a bola sai. Estava na cara que ia sair. O problema do Santos é que eram dois jogadores apenas contra cinco do Flamengo. Confirmando então, dois titulares do Santos. Desfalto a equipe na próxima partida contra o São Paulo. O zagueiro Pedro Paulo, o atacante Guga. O melhor do gol de Bernardo. Ok. Vamos ver o gol do Cruzeiro. Ramon, é com você, Fernando Sácio. O final da bola ficou, enganou todo mundo. Ficou com o Ramon. Está no piloto. Aos 30 minutos e 30. Ramon aproveitou ali um descuido da defesa do Corinthians, desde de novo. E da saída do Ronaldo. Voltamos ao Morumbi. Aqui o Santos trabalha a bola no campo de ataque. Sérgio Manuel achou o Axel lá pelo meio. Foi para cima dele o Júnior. Tocou de volta para o Sérgio Manuel. Pode bater dali. Em cima do Gotardo. Voltou para ele. Ganhou o fundo, cruzou, por trás do gol. O Globo e você, toda hora, tudo a ver. Fique São João. A maneira emocionante de juntar dinheiro. Fabinho. Daqui a pouco, depois de Santos e Flamengo, capítulo inédito de despedida de Solteiro. Veja como o Santos chega bem. Bernardo lançando o Guga. Já se enfiou lá na área o Bernardo. O Guga prende. Procurou pelo Bernardo. Caiu na meia lua. Pediu a falta. O árbitro não deu. Não. Ele vai à loucura. Toca o gramado. E a torcida do Flamengo vibra. Torcida do Flamengo vibra. Veja no replay. Falta clara do zagueiro do Flamengo e do Bernardo. Não marcou, então, porque não quis o Talmo Bozano. Passamos de 32. Segundo tempo, Santos 1, Flamengo 0. São as emoções do campeonato brasileiro ao vivo na Globo. Fabinho. Arrubou para o Júnior. Apenas levantou o Bernardo do jeito que deu. Você revê. O corte, na verdade, foi do Almir, que marcava ali na altura da barca de pênalti. Entortando, mandando pela linha de fundo para aliviar. Torcida do Flamengo cantando, tentando empurrar o time. O escanteio é cobrado. Paulo Nunes, enganado no quique da bola. E uma falta do Paulo Nunes, amarrado lá dentro da grande área. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Faça uma grande jogada. Peça Kaiser, uma grande cerveja. Santos 1, Flamengo 0. Permanecendo esse resultado, o Santos vai assumir a liderança no grupo 1. Com três pontos ganhos. Júnior, que boa bola, mas o Paulo Nunes saiu um pouquinho antes e ficou impedido. Não há o que reclamar. Foi um impedimento claro. Bacou bem agora o Bandeira. Torcida do Flamengo desespera. E vai sair cartão. Cartão para Paulo Nunes. Mais um amarelinho no jogo. Daqui a pouco, capítulo inédito de despedida de solteiro, depois de Santos e Flamengo. Gérgio. É como são seis os jogadores pendurados no Flamengo, é bom lembrar que o Paulo Nunes recebe seu segundo campeão amarelo apenas. Poderá enfrentar o VAR. Fiar rolando para o Júnior. Por ali Bernardo. Por ali também Guga. Fiar caindo. Lá junto à linha lateral. E a falta marcada. Flamengo tem pressa. Quando passamos de 35 minutos no segundo tempo. Tenta apertar, tenta botar pressão a equipe do Flamengo. Tentando chegar, acima de tudo, ao seu gol de empate. Júnior. Fiar. A marcação é de Marcelo Veiga. De volta para o Júnior cruzar. Vai subir Gaúcho. Passou por ele. Na sobra Fabinho. Bateu, cruzado. Gaúcho desequilibrado. Não deu para ele. E a finalização do Zinho de virada. Encontrando o Sérgio bem colocado. Aí o contra golpe do Santos. Perigoso. Defesa aberta. Mas o Bandeira marca impedimento. Não está valendo não. Manda para o gol o Sérgio Manuel. Que vai inclusive tomar cartão. Vai tomar cartão por causa disso. Cartão amarelo para Sérgio Manuel. E o Santos neste momento com nove jogadores. O lateral Flavinho está sendo atendido pelo Messi. Ele recebeu uma bolada na altura de soma. Fabinho. Quando no Mineirão. O cruzeiro perde o jogador Ademir. Expulso de campo. Os dois então com dez. Marcelo do Corinthians. Expulso no primeiro tempo. E agora Ademir. Lá como o Cás. Equipe com dez. E o Santos preparando uma alteração. O jogador Castro foi para o aquecimento. Uma medida de precaução por parte do técnico Geninho. No momento em que o Flávio volta ao gramado. Flavinho. Desarmado o Axel. Globo e você toda hora. Tudo Ademir. Assine o Globo. Muito mais que a melhor impressão. Paulo Nunes. E a bola sai de novo pela linha lateral. Reposição para Fabinho. Wilson Gotardo. Zinho. E a sobra lá pela ponta esquerda. Mas ele toca para trás para o Gelson. E a bola vem aqui para o lado direito para Fabinho. Também tem boa situação. Tem liberdade. Prefere cruzar dali. Poderia ter avançado um pouco mais. E manda direto para o goleiro Sérgio. Lá em cima é dele sem problema. E ele já sai para o jogo com o Marcelo Veiga. Guga. Tentando tirar do Gelson. Bem, bem na parada Gelson. Traz para o campo de ataque. Júnior. E o árbitro marca a falta. Falta para o Flamengo. Domingão do Faustão amanhã. 13 e meia da tarde. E logo após, os Trapalhões. Você revendo o lance da falta no Júnior. Falta já cobrada. E a bola aqui do lado direito com o Fabinho. Vai passar o Wilson Gotardo para receber lá na frente. Mas ele preferiu procurar pelo Júlio César. Bernardo abastou. Reaproveita Fabinho. Há um bolo de jogadores ali na entrada da grande área do Santos. Ainda o Fabinho. Bem marcado pelo Sérgio Manuel. Encostou pedindo o Wilson Gotardo. Toca de volta. Vamos ver o que é que faz com a bola o Fabinho. Vai recuando. Júlio César. Para trás para o Gelson. Não deixou passar Flamengo. E antes do Júlio César, Axel. Mandou pela linha lateral. Cobrança de Wilson Gotardo. Zinho. Piar. Ergueu o braço. Pediu. Foi lançado. Chega Almir marcando. E o Gelson obrigado a recuar porque o Guga estava por ali. Gilmar. Gotardo. Daqui a pouquinho, depois de Santos e Flamengo, capítulo inédito de despedida de solteiro. Luiz Carlos cabeceou para cima. O Sérgio pega. Está pedindo para o time ir à frente o Sérgio. Com isso ele ganha também um pouco de tempo. O relógio vai andando. Vamos chegar já já a 40 minutos do segundo tempo. Holanda e Dinamarca. Segunda-feira, 3h15 da tarde. Pela semifinal da Eurocopa 92 ao vivo na Globo. Guga arrumou para o Almir. Ainda o Almir. Wilson Mano no Mineirão perde um pênalti para o time do Corinthians. Goleiro do Cruzeiro. Pegou. Goleiro Zé Carlos do Cruzeiro fez a defesa. Impedindo o Corinthians de ampliar para 4 a 1. A sua vantagem no Mineirão. Gaúcho. Já passamos de 40 no segundo tempo. Ninguém do Santos por ali. Vai recuperando a posse de bola Fabinho pelo time do Flamengo. Flamengo luta meio desordenadamente, meio desesperadamente, mas luta pelo gol de empate. Dinho recebe de volta. Caúcho. Olha aí a sobra. A emenada de Júlio César e a bola longe do gol. Ô, Júlio César. Desse jeito você mata o torcedor do Flamengo. Veja outra vez. Uma jogada bem costurada agora, Raul Blasman. É, foi a única jogada bem trabalhada que o time do Flamengo fez nesse jogo. Embora tenha tido oportunidade. Nove chutes do Flamengo a gol e seis do Santos. O Flamengo, com toda vontade, foi para cima. Achou um lugar para jogar lá do lado esquerdo, na ponta esquerda. E dali, com o Paulo Nunes, aconteceram aí várias jogadas. E o Flamengo, através do Gaúcho, com a defesa monumental desse goleirão que está aparecendo aí no vídeo. O Sérgio gritou, porque merecia o Flamengo ter empatado o jogo, pelo menos. Porque tem um volume maior de jogo. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Saigon, império da violência. Filme inédito, hoje, em Superfine. Roberto Tomé. É, segundo a modificação da equipe do Santos, como o jogador Almir saiu de campo machucado, o técnico Geninho aproveitou então para colocar o zagueiro Castro para segurar esse resultado. Castro tem o número 14. E já entrou, né? Procura o cartão amarelo no bolso ali, o Dalmo Bozano. Para quem é? É, para o Marcelo Veiga. Mais um amarelinho. Um festival de cartões. Já, já, o Arnaldo César Coelho faz a sua análise final da arbitragem do senhor Dalmo Bozano. O Arnaldo César Coelho que deu uma boa nota para o árbitro Renato Martília no jogo de sábado passado, entre Corinthians e Botafogo. Vamos ver hoje o que é que ele vai dizer nesse balanço final sobre a arbitragem do senhor Dalmo Bozano, que mostrou sete cartões amarelos e dois cartões vermelhos. Acho que pode ser agora, viu, Arnaldo? Tecnicamente, o Dalmo Bozano não teve nenhuma falha que comprometesse o seu trabalho. Mas disciplinamente, ele é muito fraco, muito confuso. Esses sete cartões amarelos e essas duas expulsões foram muito mais pela sua falta de pulso, pela sua falta de autoridade. É pouco juiz para um jogo Flamengo-Franco. Gelson, menos de dois minutos pelo tempo regulamentar para acabar o jogo aqui no Morumbi. Vizinho, trabalhando com o Júnior. Tenta o Flamengo furar o bloqueio da equipe do Santos, que ganha por 1 a 0 nesse final de partida aqui no Morumbi. Castro foi quem afastou de cabeça. A bola caiu com o Gotardo, deixou com o Júnior. Ele levanta para a área, o Bandeira está marcando impedimento. Impedimento do Paulo Nunes. Eu acho que não estava, não. Os jogadores do Flamengo botam o Dalmo Bozano ali na rota. É, eles sinalizaram que o jogador centroavante vulga do Santos vinha voltando lá da linha de frente. Daqui a pouquinho, depois de Santos e Flamengo, capítulo inédito de despedida de solteiro. Vamos entrar no último minuto de jogo no Morumbi. O Santos chega ao campo de ataque. Flavinho, 3 do Flamengo na marcação. Flavinho. E a, tirou do Axel, abriu para Paulo Nunes. Flavinho, outra vez, tentando, cercado ali no meio de campo. Deixa com Wilson, Gotardo. A torcida do Santos vai à torcida do Flamengo. Sérgio, protegido, sai e pega. Raul Plasma, pelo jeito vai ficar sim, Santos 1, Flamengo 0. Na sua opinião, o resultado justo? Eu achei injusto para o Flamengo, pelas oportunidades que teve. Estou falando do jogo pelo segundo tempo. O Flamengo do primeiro tempo não jogou praticamente nada. No segundo tempo, se não teve a técnica, teve mais vontade, mais disposição. Abriu um pouquinho mais o jogo. Jogou com um pouquinho mais de inteligência. Achou um espaço ali na ponta esquerda. E dali, alguma coisa aconteceu. Poderia ter sido melhor para ele se não fosse o Sérgio, que evitou realmente que o Flamengo chegasse ao empate. Mas no segundo tempo foi melhor para o Flamengo. O Santos adotou o esquema defensivo, que está dando certo e puxa seu contra-ataque com o Almir, que tem muita velocidade, e o Guga, que é o artilheiro. Santos, com esse resultado, vai assumir a liderança do Grupo 1. Por isso, a torcida já comemora aqui no Murubi. Santos que ainda tem uma falta para bater. Marcelo Veiga, bola perigosa, mas Gilmar pega, sem problemas. Quando termina no Mineirão, Cruzeiro 1, Corinthians 3. Renovam-se as esperanças da torcida do Corinthians com essa vitória sobre o Cruzeiro. Aqui já passamos de 45, ficamos por conta do Sr. Talmo Bozano. Vai terminar, o Flamengo ainda tenta alguma coisa, mas a bola para nas mãos do goleiro Sérgio. Está mandando o time à frente, o Sérgio prende. Já temos um minuto de acréscimo. Meteu a cabeça, Gotardo vai atrás dela, Júnior. Lá em cima, Axel tocou. A bola é mandada para o campo de ataque, Gaúcho apenas espana. Júlio César para o Paulo Nunes. Antes dele, Luiz Carlos complementa Pedro Paulo. Axel racha com o Júnior, fica no chão. O Júnior acha a bola primeiro, tenta abrir pela ponta e é ralado. Toma uma falta dura ali o Júnior, pertinho da linha lateral. Mas tudo bem com ele, que já se levantou e pediu a bola para bater. Pode ser a última chance do Flamengo. Vamos chegar a 47 minutos. A bola foi apenas rolada. Piar, dentro da gladiária, meteu para trás. Perigo, mas Sérgio pega. Para desespero da torcida do Flamengo. Veja aí o replay. Muito pesado. Ficou mais para o goleiro, ficou fácil para o goleiro. Defesa do Flamengo completamente aberta. Sérgio Manuel e Gotardo apostando corrida. Melhor o jogador do Flamengo. Quando vai a pitada, vamos botando. Está aí, ó. Termina o jogo no Morumbi. Santos 1, gol de Kuga ao 7 e 30 do primeiro tempo. Flamengo 0. Roberto Tomé, você. Uma grande vitória. O Santos conseguiu chegar a 1 a 0 com técnica, mas segurou essa vitória com muita raça, não, Bernardo? É, para o pessoal ver que a zebra está viva. A zebra sabe dar coisa e vai continuar lutando para chegar a final. Quer dizer, essa grande vitória agora coloca o Santos como um grande favorito desse grupo, né? Porque amanhã São Paulo e Vasco tem um confronto aí e o Santos pode sair sozinho na liderança. Não, o Santos não é favorito. O Santos continua sendo a zebra, continua sendo o pior time do campeonato, mas com muito brilho, com muita vontade e com vontade de chegar. Por que essa modéstia toda? Não, não é modéstia. Porque colocaram, colocaram no jogo como zebra, né? E a gente continuou como zebra, está ótimo. A gente está campeã de força necessária. Então, zebra sempre. Aí está, jogador Bernardo do Santos.